Nossa equipe veio até a estação de metrô aqui do Barro pra encontrar uma mulher que fez o maior sucesso no SOS Pernambuco. Ela se identificou apenas como Simone, disse que era vendedora de pipocas e foi levada pra delegacia, onde fez o maior barraco. A gente resolveu então dar um tratamento de beleza pra ela. Mas será que a gente vai encontrá-la? A gente vai procurar por aqui no metrô pra saber se alguém conhece a Simone. Vamos lá! Você conhece uma tal de Simone, o Maguinha do Barro, aqui na estação? É, ela trabalha ali no metrô. E ela, gente boa? É, gente boa. Seu Carlos, o senhor conhece Simone? Conheço, conheço. Conheço há muito tempo já? Conheço, há muito tempo. Como é que é ela aqui? Gente trabalhadeira, gente boa. Gosto de tomar uma cervejinha dela, final de semana, tudo. Já que o marido não dá nada a ela, a televisão vai dar, né? E o namorado, está onde? Namoração solteira, mãe. E ela está precisando, aquele cabelo dela. Como é que está o cabelo da Maguinha? Como é que está, pessoal? Apaga a escolarança! Apaga a escolarança! O cabelo está parecendo um leão! Está parecendo um leão! Tem que ajeitar, o leão está ganhando, perdendo para ela o leão. Será que tem jeito o cabelo? Olha, sei não, fazendo aquele cabelo, né? Mandando ela comer um pouquinho, para engordar um pouquinho. Está muito magia a bichinha, entendeu? O pessoal aqui, já está todo esperando, todo mundo concentrado. E a gente aqui aguardando a Simone, que ainda não chegou. Agora está vindo, então, a Simone. Simone, tudo bem com você? Tudo. Deixa um pouquinho aqui a pipoca no chão, vamos se acalmar. Você sabia que a gente estava aqui lhe esperando? Jamais! Obrigado por a surpresa! Agora você sabe o que a gente veio fazer aqui? Não! O pessoal aqui, os comerciantes já te ligaram, pediram para você vir para cá. Agora, sabe por quê? Não, queria saber por que era. Pessoal aqui apoiando, todo mundo feliz. Bom, Simone, a gente veio aqui porque você ficou muito famosa no SOS Pernambuco. E a gente veio aqui realizar seu desejo, para você conhecer André Stanislau, o apresentador do SOS. Vai ser um prazer! Agora, por que você quer conhecê-lo? Porque me interessou por a fonte que eu vi hoje de manhã. Tiago Raposo também. Tiago Raposo também? Até demais. Eu sou casado, olha o tamanho da aliança aqui, tá vendo? Agora tem um detalhe, a gente sabe que Tiago e André são casados, né? Aí depois reclama, porque o biscoitão aqui para as matérias. Mas peraí, como é, Renata? A gente sabe que Tiago e André são casados, né? É, é por isso que eu digo, tô fora. Mas, mas pode ser meus amigos deles. Olha, ele nem tá falando, amiga, né? Agora a gente quer saber se você quer ir acompanhar a gente para ir conhecer o André. Agora, vamos embora. Topa? Toda hora, beijinho no ombro. A gente atravessando aqui para chegar no destino final. A gente tá aqui, olha, com o carro da reportagem já esperando. Simone aqui toda ansiosa, né Simone? Toda mesmo. Vamos lá, então, vamos entrar. Simone aqui entrando no carro. Só um minutinho que eu vou entrar pelo outro lado. A gente vai então seguir para encontrar a André. E um detalhe, porque ela não sabe ainda, é que ela hoje vai ter um dia de princesa. Vamos lá acompanhar? Vem. Pronto, agora a gente vai esperar aqui a Simone descer para ela encontrar, então, André Estandislau. Simone, pode vir. Aqui é a Simone. E olha quem tá aqui, olha. Tô esperando. André, foi um prazer. Aqui André e Simone. Oi, você da sua, Simone. Um abraço. E aí? Agora a gente soube, Simone. Você até falou para o Tiago que queria dar um beijo em André. Agora não pode ser na boca porque ele é casado, né? Beijeiro, beijeiiro, beijeiiro, beijeiiro. Eita, que coisa mais linda. Acho que assim a mulher dele não vai ficar brava não, né, André? Não, não, Renato, que isso. Deixa eu dar um abraço a você também. Aproveitando logo o incêndio. Espero que ela não fique aí com ciúme. Agora ela não sabe o que tá esperando dela ainda. Tem uma surpresa, né, André? Eu vou deixar essa contigo. É comigo? Então tá bom, tô assumindo aqui o microfone. Maga, né? Você é conhecida como Maga. Verdade. Maga de quê? Diga. Maga do Barrinho. Pronto, Maga do Barrinho. Maga, você... Não, da pipoca. Você assistiu a reportagem? Assisti, né. O que você achou? Eu acho que uma pessoa ótima você. Você topou a f*** no meu cabelo, não foi? Dizem que é shampoo de laranja, mas não foi, não. Shampoo de laranja não, por quê? Eu tava descontrolada naquele dia. Agora, você lembra que você puxava o cabelo pra um lado, o cabelo pro outro, e o cabelo não ia de jeito nenhum? Não ia, porque tava todo abraçado daquele jeito, como é que ele ia? Olha aí as imagens dela, tá vendo? Ó, você falando do seu cabelo. Você lembra o que você disse do seu cabelo? Não.